Neste momento, o mais recente protocolo que está a ser elaborado na área da defesa. Então, eu queria agora só partilhar convosco oito reflexões, oito áreas, oito aspectos à qual a cooperação da área da defesa deveria também pensar e deveria dar resposta. Portanto, são, na minha modesta opinião, alguns aspectos do futuro, ou seja, o que é que a CPLP na área da defesa pode fazer, em que áreas e quais é que são os principais desafios. Desde logo, o principal desafio é criar ou ultrapassar este imobilismo operacional, ou seja, na boa verdade, toda a gente está à espera que haja aqui uma força da CPLP que possa intervir, que possa atuar, que possa, de alguma forma, contribuir na prática para uma situação, seja ela qual for. E, portanto, isso nunca aconteceu, nunca houve uma força da CPLP a interferir nem numa operação de paz, nem numa ajuda humanitária, nem numa situação de catástrofe. E, portanto, houve sempre necessidade, e agora mais do que nunca, de que haja um protocolo ou que haja, de alguma forma, um mecanismo que possa levar a este imobilismo operacional. E, portanto, eu penso que este protocolo de resposta a catástrofe está no bom caminho. Ele permite que os países da CPLP possam despolarizar meios militares para apoio à situação de catástrofe e será, eventualmente, o início de uma outra fase em que poderá haver já mais algum nível de operacionalidade. Todos nós esperamos que isso venha a acontecer de uma forma consistente, mas que permita maior visibilidade da CPLP, maior operacionalidade e que permita que, na boa, reaja realmente uma ação no terreno e que haja uma situação real à qual a CPLP possa ser vista como um mecanismo útil de apoio às populações. Depois, o segundo aspecto é, obviamente, reforçar a capacidade do CEPAD. Portanto, o CEPAD foi criado dois anos depois do início da componente de defesa para dar apoio aos secretariados, fazer evoluir a componente de defesa e para coordenar, mas, na boa verdade, esta estrutura do CEPAD, ela mantém-se a mesma ao longo destes 20 anos. Portanto, a componente de defesa, a evolução, foi de tal forma grande que, neste momento, o CEPAD tem muita dificuldade em dinamizar, coordenar, acompanhar, criar ou levar efeito àquilo pelo qual foi criado no início. Portanto, na minha perspectiva, o CEPAD é fundamental, ele é essencial, pode ter várias formas, pode ter várias vertentes, mas, essencialmente, um aspecto fundamental que é reforçar a capacidade desse CEPAD. Portanto, quanto maior capacidade tiver o CEPAD de coordenar a ação da defesa, melhor será a cooperação de defesa na CPLP. Depois, um aspecto que eu acho que é fundamental, que muitas vezes há uma crítica, é um afastamento do secretariado executivo. Eu acho que esse afastamento já foi maior, agora já é menor, portanto, nós já podemos ver na página da CPLP as atas das reuniões de defesa, a agenda da defesa, e, portanto, já há uma visibilidade, já há, de alguma forma, uma interação. Mas, seria bom que houvesse mais. Portanto, acho que a componente do secretariado executivo e a componente da defesa, sendo também uma cooperação daquelas primariais na área da CPLP, poderia e deveria ter uma relação mais próxima do secretariado executivo. Depois, um ponto quarto, que é fundamental, iremos falar mais à frente, que é, é fulcral que não existe ainda, que é a cooperação aos contextos regionais de segurança. Portanto, é, obviamente, um desafio. Os países da CPLP estão integrados em várias organizações regionais de segurança e, portanto, a CPLP, de alguma forma, tem que acompanhar esta dinâmica. A CPLP tem que se ligar com as organizações regionais. E, portanto, de alguma forma, fica difícil de perceber que nós fazemos uma reflexão da CPLP ou que haja uma visão estratégica da CPLP sem que haja uma aproximação às organizações regionais de segurança. Na boa verdade e no contexto africano, as dinâmicas da segurança estão centradas nas organizações. Portanto, as organizações regionais africanas têm uma dinâmica própria e os Estados que participam nessas organizações estão inseridos nessa dinâmica. E, portanto, a CPLP, quando não tem uma relação com estas organizações, não está a haver uma parte do problema. Ou melhor, não está a acompanhar uma parte da dinâmica que é preciso acompanhar. E, portanto, aquilo que eu estou a dizer aqui neste ponto número 4 é que esta visão estratégica da CPLP, e iremos falar nisto mais à frente, obriga a que haja uma relação com as organizações, obriga a que haja o estabelecimento de parcerias, obriga a que haja um melhor conhecimento daquilo que acontece nos contextos regionais de segurança. Depois, o ponto 5, obviamente, toda a gente fala nisto, acho que é consensual, que o mar deve ser uma prioridade. Mas, não é boa verdade, isso também não tem existido. Nós temos uma estratégia para os oceanos da CPLP, que, aliás, nasceu fora da componente da defesa. Temos o simpósio das marinhas, que tem elevado muito bem uma relação muito próxima entre as marinhas da CPLP. Temos, de alguma forma, o mar ou os oceanos escritos nos nossos documentos de defesa, mas, na prática, essa questão não está perfeitamente definida. Portanto, na visão, ou melhor, na identidade da defesa, nesta visão para a nova identidade da defesa, o mar surge como central, mas faltam, depois, uma operacionalização desta vertente. Portanto, o mar sendo uma prioridade, esta prioridade tem que estar vertida naquilo que se faz sem recursos, portanto, há aqui a necessidade de potenciar e de melhorar esta relação. Eu falo dos recursos, não falo apenas dos recursos financeiros, porque, muitas vezes, há outros tipos de recursos que são importantes. Os recursos humanos que nós colocamos na CPLP são fundamentais, ou seja, se cada país colocar na componente de defesa da CPLP, nos vários organismos, pessoas que deem contributo válido para a CPLP, então, no global, a CPLP vai evoluir. E é isso que eu quero dizer. Há a necessidade de fazer um reforço financeiro, um reforço humano, um reforço da cooperação, um reforço do engajamento naquilo que é componente de defesa. E, portanto, aqui na última linha é apostar no biomutilaturalismo. Eu vou deixar este aspecto em branco, porque eu já vou explicar melhor o que é que eu entendo como isto, mas, e este é vermelho, o vermelho em baixo é fundamental. O que falta neste momento da CPLP e o grande desafio é, precisamente, o conceito estratégico para a cooperação de defesa na CPLP. Portanto, neste momento, nós fizemos um caminho, aquela seta ascendente, e aquela seta ascendente lá em cima devia ter este conceito estratégico para a cooperação de defesa. E não existe. Portanto, é, digamos, a súmula desta evolução, é a súmula daquilo que é componente de defesa e é uma visão para o futuro. Já existem organismos que já estão a fazer e, na área de defesa, estamos a perder tempo e é um desafio para o futuro criar o conceito estratégico para a cooperação de defesa na CPLP. Eu já vou um bocadinho mais à frente, voltar a este assunto. Então, entrei já na parte número 3 da minha intervenção, que é a parte central, é explicar o que é esta cooperação biomutilateral. Portanto, nós tínhamos na primeira fase a cooperação bilateral, já falámos nela. Depois evoluímos, numa segunda fase, já dentro da CPLP, por uma cooperação multilateral. Neste momento, essas duas cooperações existem, lado a lado. Elas são fundamentais, vão continuar a existir. Mas, o grande desafio está como é que vamos articular essas duas cooperações. E, portanto, esta cooperação biomutilateral resulta da articulação desta duas cooperações. Por exemplo, a vertente que eu já referi na relação que existe com as organizações regionais de segurança. Ela tem de existir. E nós temos de perceber o que é que se passa dentro das organizações regionais para poder melhorar a nossa cooperação bilateral e apostar na cooperação multilateral. Portanto, esta cooperação biomutilateral é uma cooperação que junta à cooperação bilateral, está sedimentada na cooperação bilateral, mas ela é obrigatoriamente estratégica, dinâmica e tem de estar articulada com as realidades regionais onde os países da CPLP estão integrados. Ela, obrigatoriamente, tem duas vertentes. A primeira é uma interna. Tem de melhorar ou levar à melhoria da coordenação e da operacionalização. E depois, externamente, tem de levar a uma melhor ligação às organizações regionais de segurança. Ou seja, nós temos de levar a CPLP para fora da CPLP. Nós temos de conseguir que a cooperação de defesa seja vista na CPLP, mas que possa constituir também como um instrumento de afirmação dos países regionalmente onde estão inseridos. Eu gostaria de dar aqui um caso concreto. Nós, como fazemos cooperação da CPLP com a Angola, se nós não sabemos o que é que a Angola está a fazer ao nível da SADEC ou ao nível da SEAC, então não conseguimos perceber qual é a melhor forma de fazermos essa cooperação. Portanto, aquilo que eu quero aqui dizer com esta cooperação biomutilateral é uma cooperação com uma visão estratégica, uma cooperação mais dinâmica, em que os quadros de recuperação têm que ser analisados dois em dois anos, quatro em quatro anos, e depois, obviamente, temos de olhar para os contextos regionais, porque a segurança passa pelo contexto regional. Portanto, não há nenhum país que consiga garantir só por si a sua segurança. A segurança está sempre naquilo que é o contexto regional. E nós temos de perceber, temos de estar presentes e temos de apostar nessa relação.